Cara, eu sou um empresário de internet, cara. Eu vejo o Vlad, tipo, eu vejo que era... Sabe com o que o Vlad trabalhava antes? Bill Gates. Bill Gates? Com quem? Você trabalhava com o bagulho completo. É, eu trabalhava, não. Não vendia pedra? Vendia pedra. Pedra? Caramba. Já vendia pó também? Que isso, cara? Pó? Já vendia pó? Já vendia droga. Eu trabalhei, o primeiro emprego que eu trabalhei foi literalmente vendendo droga. Mas ele vendia pó e cheirava, né? É isso que eu percebi. Não. Não, será não? Não, não, eu vou just... Não.